Muito legal. Gostei. Nunca tinha ouvido o Pintinho Leandro. Muito interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, essa galinha aqui foi a primeira galinha que eu postei com os Pintinhos. Esses dois aqui e esses dois aqui. Então, gente, ela é peladinha. Vocês lembram? Vou colocar uma foto dela antes e depois. Olha como que ela está linda, 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 linda. Cuidado dela, que é um grandão. Gavião pegou um, ficou só quatro. Mas ela está lindona, gente. Cheia de pena, toda linda, 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 linda.